O que é a carregação, né? E se ligar, ninguém se mexe. É o meu programa. Protege o equipamento. Então tá. Voltando então, segundo bloco do Grêmio Abertador TV, não GL TV, como o título não gosta de ser chamado. Especial de fim de ano. Aqui no gramado, solo sagrado do Estádio Olímpico Mundial. Velho Casarão. Velho Casarão, como bem o Bonato batizou e... E o Diogo Oliveira usa até hoje. Pegou, pegou a fundo. Abraço pro Diogo Oliveira que usa. Tem que pagar royalties? Não, ele usa, o Grêmio usa. Aliás, os blogs pautam seguidamente, né? É. Eles dizem que não, mas pautam, né? Eles dizem que não, mas já tá virando a fita. Uma coisa que a gente ficou devendo ainda do primeiro bloco, a porcentagem de aproveitamento do Grêmio dentro do Olímpico, 72,7%. Média histórica. É, é o moedor de carne, como vai ser a arena que foi batizada assim pelo Charles. Pelo Charles do Grêmio Copeiro. Blog parceiro, grande presença. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as histórias vividas no Olímpico. Vamos pegar as primeiras pessoas mais vividas, né? Eu não vou bater o recorde dele no braço do Cacau. Mas bota o braço aqui, vamos ver quanto tempo vai durar. O Cacau não é coisa até hoje, né, cara? O Cacau nunca vai se resultar, né? O Cacau já tem relacionamento íntimo. Olha, o que eu digo é o seguinte, o amor que todos nós aqui temos pelo Grêmio, ele se mistura um pouco com o amor que a gente tem pelo estádio, né? É uma coisa que se mistura. Agora a gente vai passar por esse momento, a gente vai conseguir ver que o amor que a gente tem pelo Grêmio, ele transcende essa questão do estádio. O Grêmio pode jogar em qualquer campo de areia, na beira da praia, que a gente vai continuar apoiando o Grêmio e tudo mais. Mas todo mundo tem suas histórias aqui, né? A gente, eu e o Duda aqui, a gente começou a vir no campo aqui, não tinha ainda... O anel superior não estava completado ainda, era o carecão aqui desse lado, né? Era só um andar. Era um beira-rio melhorado. E quem teve num jogo sem cadeiras, com a torcida lotando o estádio, né? O anel superior ainda arquibancada superior, como a gente chamava na época, sabe que é uma sensação diferente, né? Por questões de segurança, eles botaram essas cadeiras e o futebol hoje caminha pra um tipo de estádio só com lugares marcados, né? Ele tem uma energia diferente. Por mais que o estádio empurre o time, nada se compara a um estádio tradicional com cimento em cima e embaixo. É o que eu acho, né? Igual tem uma área, assim, com cadeiras e tal, pro pessoal mais antigo, né? Ficar ali, sentar aqui e tal. Mais coxinha. Mais coxinha. Mas isso que a gente passou, infelizmente, caminha pro fim, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Cada vez menos estádios com cimento. Qual foi o teu primeiro jogo aqui na Liga? Cara, o meu primeiro jogo, que eu me recordo, foi em 77, mas eu sei que eu vim num jogo em 76 e jogava no time um cracaço de futebol chamado Alexandre Tubarão. Mas contra quem foi o jogo? Quanto foi? Eu não me recordo, esse eu não me recordo. Eu sei que nós perdemos. Naquele ano eu também vim num Grenal que o Grêmio perdeu com um gol de Escurinho. E foram vários naquela década de 70 que o Grêmio perdia, jogava muito bem e perdia por essa questão, assim, do time do Inter ter o Escurinho. Entrava no final do jogo, fazia gol, liquidava o Grêmio. Era uma aberração da natureza aquilo, né? Mas ajudou a formar essa nossa... Tanto é que a nossa década de 80, tipo assim, a rivalidade Grenal ganhou um carimbo no passaporte. Sem dúvida, né? Até então era aqui, né? Eu vou até o quintal. Ah, ganhou o chão. Eu sou o cara do quintal, eu sou o cara do quintal. Tá, chegou em 83, aqui uma chupa, mano. A gente tá no mundo. Acabou isso. Já é, não tem rivalidade. Não tem passaporte. Tem passaporte? Não tem. Primeiro jogo. Cara, eu tenho dois primeiros jogos. Como assim? Eu não, tenho... É que assim, ó, tem dois jogos num espaço de... Não, mas aquela vez eram três. Não, não, não. Fiquei no meio da social. Não, mas não é. Assim, ó, é que teve um espaço de tempo em... Que eu teve o Grenal do 3x3 aqui no Olímpico, decisão de gauchão. 985. Foi o primeiro Grenal. Que eu vim com meus tios. E eu me lembro, assim, ó, que era uma época que a gente vinha todo mundo. Gremista colorado, juntou os tios, meus primos. Né? E a gente ficou lá em cima, na... Tinha a sorte organizada na superior, naquela época. Foi um 3x3 aqui no Olímpico. O Gremio acabou sendo campeão em Caxias depois, num empate também, de 1x1, parece. Mas o engraçado é aquele jogo que, naquela época, foi o primeiro jogo que eu me lembro de ter vindo junto, o Gremista e o Colorado, junto, na superior. Ainda tinha, eu ainda peguei isso, né? E eu acabo considerando também um jogo que... Esse eu acabei vindo com meus tios, mas depois foi o primeiro jogo que o meu pai me trouxe. Né? Daí, como os dois são tão juntos, foi um Grêmio e Palmeiras. Logo depois, questão de dois meses depois, do Brasileirão. Um jogo que não tem registro no YouTube, não tem nada. Né? Então, um Grêmio 2, Palmeiras 0, gol do Cuca. É, natural, cara. Gol do Cuca. Mas, não, de todos os Grêmios e Palmeiras. Eu até na Porcopedia, aquela, que é muito boa também. Porcopedia. É muito bom. Tem muito dados lá. Tem Bacon também. É, tem. É só lá que eu achei alguma coisa. E foi 2x0, Grêmio, Cuca e Marcos Vinicius. Também foi um jogo que o meu pai me trouxe. Daí, esses dois, eu considero, assim, os dois primeiros jogos. Mas foi o primeiro jogo, foi o Grenal 3x3, gol do Lima. Duda. Ah, o Lima, rapaz. Gol do Lima, do... Primeiro cara. Lima Ombreira. Lima Ombreira. E esqueci o jogo também. O Lima, que tinha um Monza convertido pra Mercedes. É verdade, cara. Ah, e depois ele comprou o Miura, porque o Maurício comprou o Miura. Daí o Maurício mandou pôr o Miura com luz vermelha. E daí o Lima foi lá e comprou o Miura e deixou a luz, porque o original do Miura era a luz, o Miura Targa, era uma luz neon azul. Ah, mas isso é de fábrica, né? Fábrica, original. Ele tinha sonhado que tinha feito gol. Ele sempre sonhava. Teve um jogo que ele sonhava, acho que foi esse. Primeira coisa, eu não vi o gol. E aí saiu o gol e todo mundo comemorando. Eu perguntei, pai, pai, não tem replay? Eu disse, não, cara, isso é só na TV que tem replay. Daí me fudindo. Presta atenção, moleque. E aí depois eu me lembro bem do Grenal, de 77, o gol do André Catimba, que eu não vi. Porque a galera levantou e eu era muito baixinho, cara. Então eu levantei e fui tentar subir na cadeira e já tinha saído o gol. Daí já tinha os tios me abraçando, não sei o que, os tios me jogando pra cima. E eu vi o cara tentar dar a cambalhota e cair de barriga. Eu só me lembro dessa parte. O gol eu fui ver na TV em casa. Foi um astral naquele dia, porque era uma coisa que estava aqui. E eu queria invadir o campo e o meu pai me disse, Tá louco? Tu não conseguiu nem ver um gol. Tu não viu um gol que revadiu o campo. Ah, cara, quando a galera entrou eu queria muito estar aqui dentro, cara. Foi louco aquilo, né? É, eu estava aqui perto da torcida do Inter e por causa disso, nesse último Grenal, eu fiquei no mesmo lugar aqui, tomando sol na cara, porque era uma coisa que eu precisava fazer. Nossa, o chapéuzinho que tu usava ali nessa época. No Grenal tu veio usar. Eu precisava me despedir do Olímpico e... Pode dizer? Pode falar? Pode, pode. Eu precisava me despedir do Olímpico e dos macacos ao mesmo tempo, né? Era uma coisa assim que tinha que fazer. São coisas que elas andam juntas, né? O senhor pai de família, né? Fiquei perto deles ali, me despedi deles durante boa parte do jogo, antes do jogo, inclusive. Falei muito com eles. Conversamos, conversamos, eu acenava, eles retribuíam, eu acenava, mas a relação é amistosa, né? Tá aí uma coisa que eu posso dizer que eu fiz também no Olímpico, né? Invadiu o campo. Vamos pular isso aí. Pula, corta. Thiago, primeiro jogo? Cara, meu primeiro jogo, bom, ninguém lembra do primeiro. Eu não lembro. Eu tenho a foto de eu entrar com o Baltasar de mãozinha a bala. Foi teu primeiro jogo? Sim, porque eu lembro que depois daquilo ali, porque meu pai, quando eu era muito piá, a gente tinha chateado, eu sou coxinha de nascença. Então a gente já tinha cadeira ali. Então eu fiquei ali. É orgulho de ser coxinha. É. Daí eu tinha duas cadeiras. Tipo, o pai comprou uma cadeira pra ele, pra mim. E aí a gente assistia todo. Então pra mim era meio que todos os jogos, era tudo meio parecido com o que o Duda falou. O cara ficava correndo, querendo pipoca, daí dava o gol, tu não sabia nada, queria replay, não existia. Então eu tenho, assim, o relá... Daí tu tem aquele, assim, o que tu te lembra? Eu lembro de eu vir Grêmio Esporte na final da Copa do Brasil, sendo que eu sei que eu vim na semifinal com o meu pai, mas eu lembro da final, porque foi a primeira vez que eu vim sozinho. E eu fiquei atrás daquele gol. E daí o Mazzaropi fez aquela merda naquele gol. Mas tu viu o gol da Cis ali? Sim, ali, porque eu tava ali. De lá eu vi que o gol foi assim, e os caras da rádio cornetando o Mazzaropi. Depois, hoje, no replay, tu olha assim, o Mazzaropi rateou mesmo. Ele mesmo admite rateou e dizia. O Cuca fez o gol pra ele, né? É, exatamente. Então tu vê que, tá, é o que eu lembro, lembro, lembro. Tá, vai de teu primeiro jogo. Ah, desculpa, eu tinto. Mas, cara, tu poderia me pular facilmente, velho, porque eu tenho um problema sério que eu sou... Lamanese. É, eu sou candidato a Alzheimer, assim, certo. Eu não lembro do meu primeiro jogo. Primeiro, eu saí de Porto Alegre muito cedo, né? Então eu não tive esse lance de, ah, o meu pai me levou. Não, meu pai nunca me levou. O pai, apesar de ser um gremista fanático, ele é gremistão, mas ele é mais anticolorado do que gremista. Então ele prefere ficar em casa, vendo os jogos na televisão, coisa e tal. Pra chegar o vizinho. É, eu já mudei isso, né? Vocês podem ver por ali que... É só eu. O da Anne, o da Anne, eu já sei, o primeiro jogo dela foi um 4x1 contra o Galo aqui no Olímpico. Já tava, com menos de um ano, já tava aí. Mas eu não lembro, cara. Eu sei que quando eu voltei pra Porto Alegre em 2004, eu comecei a acompanhar o Grêmio. Vim pra cá e comecei a acompanhar. Mas não me lembro quem que foi. Eu acho que já era, já tava rolando o Brasileiro na época. Não lembro se fosse o Galchão. Mas já era o Filipão. Não, 84? Não, não. 2004. 2004? 2004? Eu tô falando de 2004. 2004, você ia ser rebaixado. Foi rebaixado ele. Era o Ply, era o Ply e o Simeonato, essa turma aí. Eu queria ser feliz agora e tal. Eu vim passando mal já, velho. A culpa é toda tua, então. Eu tinha medo até de assumir isso. Finalmente. Agora caiu a ficha. Mas é, cara. E o que vai segurar a mão? Mas eu vou falar com seriedade pra vocês. Não me preocupo com isso porque, na verdade, assim, nesse lance do Olímpico, cara, eu moro a literalmente 300, 400 metros daqui. E eu não tô preocupado em perder o Olímpico pela facilidade e coisa, mas tô muito mais preocupado em perder o Olímpico pela rotina que eu criei de vir pra cá e encontrar vocês e mais uns 30, 40, sei lá quantos vinham pra cá e a gente ficava bebendo à tarde aqui e aí entrava. Cada um ia pro seu canto. Que vai desvalorizar teu apartamento, né? É bem pelo contrário, cara. Mas não é o que me preocupa, saca, velho? Porque eu não sei. A Aline vai crescer sem o Olímpico perto. É, isso. E se tu perguntar pra ela ali, ela vai te dizer o que ela prefere, se ela prefere o... Tá fechando? Tá fechando. O Vaid tem que falar ainda. Um minutinho pro Vaid. Então é isso aí. Eu não lembro qual é que foi, não lembro qual foi o resultado, mas o importante pra mim é que nós vamos pra arena e... Vamos cutucar o título. Deu título. Tá, obrigado. De nada. Por isso que eu nem falei também. Vai, Rony. Tá. Cara, eu vi final. Vi final de Copa Brasil, final de Libertadores, mas o jogo que eu mais lembro foi o primeiro. Foi uma derrota. O Grêmio buscava o Bida, Libertadores. Na final contra o Independiente, 84, cara. Fui coxinha também, vi com meu pai. Corri muito corredor aqui atrás, cara. Achei do caralho aquele jogo. Eu vim com oito anos de idade já. Foi o meu primeiro jogo. Só vi o Burro Thiaga correndo aqui, ó. Nesse lado aqui, ó. Pra lá e... Driblando um monte de gente, um monte de zagueira do Grêmio, metendo gol na gente. E o João Marcos. Cara, assim, ó. Marcou muito pra mim. Foi uma derrota, mas foi um puta jogo. Foi uma final, cara e tal. Então, foi uma derrota, mas assim... Marcou, ó. Foi uma final de Libertadores. Era uma final de Libertadores. Então tá. Eu não vou contar, não vai dar tempo. Vamos cortar. No próximo bloco a gente segue. Falar mais sobre... O primeiro jogo dele foi via Skyline e Abu Dhabi. Não, Abu Dhabi foi... Ele não podia falar. Ele caiu. Ele caiu. E o primeiro jogo dele foi via Skyline. Rádio. E o primeiro jogo dele foi via Skyline. Rádio. Rádio. Tchau, tchau.